Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui na série Desafios gurizada E o desafio de hoje, não me lembro quem foi que pediu Mas ele falou pra mim jogar Ele não falou o modo de jogo, não falou nada Só pra mim jogar com o Select Acionado durante a partida Pra quem não sabe, o Select faz aparecer Quantas kills tu tem, quantas mortes tu tem E fica ocupando a tela do mapa todo Dificultando a sua visão Então vamos embora, vou criar uma classe aqui De AN94 Eu vou colocar aqui um reflexo pra ver se ajuda um pouco na mira Eu vou colocar a sacada rápida aqui só E não tem muito o que mudar, só vou meter meus streaks Aqui, vou meter descarga elétrica e sentinela Então agora sim eu vou dar um corte na partida E quando começar eu volto Beleza? Aguardem aí Voltamos aqui galera Mapa standoff Cara, vamos lá ver que a gente consegue arrumar aqui Nesse desafio, não sei se é fácil Se é difícil, acho que vai ser ruim Por causa que ficar com aquele negócio na tela É fudrido, meu parceiro Estamos aqui num contra todos Vamos pegar nossa classe marota E vamos lá Bom, até que não ocupou tanto espaço da tela Meu parceiro Então vamos embora, a gente tem que jogar com esse negócio na tela Eu acho que se fosse free for action Quer dizer, se fosse team da Fmatch ia atrapalhar mais Eu nem pensei nisso Mas agora já era né cara Já estamos aqui no free for all Olha, não dá pra ver os caras Vem, match é cara Cara, é muito ruim isso aqui velho Eu não me lembro o nome do cara que mandou essa série pra nós Mas vamos lá Eu quero dar um salve pro Cherry Z Que tá ali Em primeiro lugar Ele mandou uma mensagem pra mim Ele me reconheceu no lobby Matei o primeiro não O cara roubou minha kill E matou velho Não, eu matei dois cara Eu matei dois Epa Tirei sem querer É costume né galera Costume tirar Agora vocês podem ver minha conexão Ficou girando pra caralho Essa conexão do capeta aí velho Cara, com esse negócio não dá nem pra ver se matou velho Não aparece o bagulho do hitmark Você não ia se roubar assim Vamos olhando pra cima Quando eu ver o cara eu abaixo a mira meu parceiro Opa, o cara passou lá correndo Não tem ninguém aqui Vamos lá Bom, eu não vou roubar Eu vou jogar na moral aqui Se perder, perdeu Não tem o que fazer Tem um cara aqui Nossa senhora Matei Caralho, não dá pra ver se mata o cara velho Não dá pra ver Eu nem não tô escutando o som do jogo O cara aqui velho Cadê o cara maluco Cadê o cara velho Eu vi um cara atirando por aqui Não tem ninguém aqui Ai, tem um cara nas minhas costas Cadê ele Ai, tocou C4 Viado de C4 Caralho Vai, vamos lá 4 barra 2 O cara tá 6-0 Meu parceiro Ó o cara lá velho Nossa senhora Não matei Tem um cara aqui Nossa, esse aqui atrapalha demais Cadê o cara velho Nossa, morri cara Galera, essa série Essa aqui é difícil Hein meu parceiro Ele tá de 12 Ele tá de 12 Ele tá de 12 aqui Tocou o Balsy Bat aqui Meu parceiro Mas tu não vai me enganar Ele tá de 12 campeando aqui Quer ver? Olha aqui o cara Nossa Cara O pior de tudo Não é nem ficar esse negócio na tela É não saber se matei o cara Olha Eu matei de novo E pensei que não tinha matado Caralho Que troço ruim A pior coisa é isso Não dá pra subir aqui Não dá pra pular Por causa que fica apertando o X Entra o cara aqui Nossa senhora Nossa senhora Eu aperto o select sem querer Pra ver o quanto que eu tô Mas eu já tô com o select apertado A gente tá perdendo Tem um cara campeando aqui em cima Olha o cara aqui Morri Caralho Que série fodida Essa aqui Meu parceiro Lembrando galera Que aqui na descrição O primeiro link Vai tá o link Da Da playlist Dessa série Do desafio Pra você lá ver E mandar desafios Que eu ainda não Fiz galera Porque tem muitos Que comentam desafios Que eu já fiz Aí depois o cara Reclama que eu não faço O desafio do cara Mas é porque eu já fiz Meu parceiro Então Vê aí no canal Pô eu tô no nome errado Eu tô olhando ali No cara que tá com 7 kills Eu tô em segundo Meu parceiro Até agora eu não peguei Um EV pra galera Aí velho Ah morri nas costas Cara Cara eu perco Total mobilidade Eu não sei o que Que eu tô fazendo Olhando esse negócio Imagina se fosse TDM Que ia ficar até embaixo Cara Ia foder Minha gameplay Meu parceiro Cadê os caras Tem um cara lá Eu vi ele correndo lá Cadê Não tem ninguém aqui Ó o cara aqui Nossa senhora Matei Matei Safado 9 barra 6 Galera 9 barra 6 Se eu não tivesse Com esse troço Eu já tinha ganhado 5 vezes Essa partida Eu morri de bobagem Essas Esses kills aí Cara O cara aqui Fui pro saco Ele vai nascer aqui Que eu tô ligado Cadê ele Ele nasceu Vamos pra cá Vamos pra cá Ah eu quero pegar Ah não vai dar nem Mesmo se eu pegar o AV Não vai aparecer o AV Pra mim Por causa que não Aparece o minimapa O cara aqui Velho O que é isso O cara nasceu ali É isso mesmo Eu devia ter colocado O vante de resposta O vante de resposta Pelo menos ia atrapalhar eles Peguei o AV Show Vamos soltar o AV Não dá nem pra soltar o AV Se eu pegar o Lightning Strike Eu vou soltar galera Eu vou tirar dessa tela Eu vou soltar o Lightning Strike Matei mais um Será que eu peguei o Lightning Strike? Ainda não Faltou um kill Cadê o cara velho Cadê o cara não dá pra ver ninguém Acho que eles estão atrás Vamos lá Vamos se concentrar A gente tá chegando galera A gente tá chegando O cara aqui Soltou a bossilete Matei Peguei meus Strike Vamos até ali Soltá-los Vai soltar aqui mesmo Rapidão E aperta de novo Isso Vamos lá A gente tá chegando Os caras não são tão bons Meu parceiro Caralho Olha só que mira horrível Vamos soltar Nossa sentinela agora Vamos vir aqui no meio E vamos soltar lá aqui Meu parceiro Pronto Bota de novo Vamos lá Cadê os caras velho Vamos ganhar cara Eu fico sem noção Por causa que não dá pra ver O mini mapa velho Aí eu não sei Onde é que tá O respaldo dos caras Bom Tá empatado Agora o cara Foi bom o kill Cadê ele? Ele tá aqui Olha lá o safadão Morreu Estou vinte Um barra nove Ele vai nascer por aqui Que eu tô ligado Não nasceu Então ele vai nascer aqui Olha lá ele lá Matei ou não matei? E agora? Não matei? O barma é aqui eu acho Vamos lá sentinela Mata os caras Sentinela Mata os caras Sentinela Será que eles detonaram Minha sentinela Será que foi eu que matei? O cara que velho Nossa morri Estamos ganhando Estamos ganhando Show de bola Cara é muito complicado Isso aqui galera O vídeo não tá frenético Porque eu não tô matando rápido Eu tô demorando pra caralho Pra matar Mas é por causa do desafio ruim Que vocês me deram Mas é isso aí Tem que mandar desafio Pra mim me foder mesmo Aí cadê? Isso aí que é o cara velho Ah morri Detonaram minha sentinela Eu acho Vamos ver se detonaram Minha sentinela mesmo Cadê ela? Detonaram Agora eu tenho que matar os caras Matei Ele vai nascer por aqui Mata não Ele vai nascer lá E nossa Que mira ruim Vai faltar 4 kills 4 kills 4 kills Minha conexão Fica oscilando pra porra Isso que me fode Não ela nem ser ruim Ela é oscilar pra caralho Triple kill Do zigueirinha Quer dizer Do mestre do código E a final kill Bom Grisário Espero que vocês tenham gostado Se gostar Já sabe Deixa o like O favorito Pra ajudar a iniguação Do vídeo do canal Me deixe um comentário Que vocês acharam Desse vídeo Lembrando que aqui na descrição Vai estar o episódio Todos os episódios Da nossa série de desafios Veja aí E veja um desafio Que eu não fiz ainda Comente nesse vídeo Desafio Pra me estar trazendo Na próxima semana Beleza gurizada? Lembrando que após Deixar o seu like Aparece as formas De compartilhamento Aí embaixo Beleza? Compartilha no Facebook Pra ajudar o canal Galera Um minuto da sua vida Vai ajudar muito Aqui o canal Beleza? Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui